Seus desmaiados, como é que estamos? Hoje vou-vos apresentar aqui um produto, mas este produto nem sequer vou abrir e apenas vos vou mostrar aqui no polo, porque eu já tenho um montado no polo e vou-vos oferecer e vou-vos explicar o que é mostrando aqui no polo. Eu já estou aqui hoje na minha companhia, da minha chefe de qualidade. E então o que é que vos estava a dizer? A Banggood mandou-me este manómetro, mas eu já tenho um igual aplicado no polo. Portanto, eu vou oferecer a um subscritor. Isto basicamente é um manómetro. Isto é um manómetro de ar-fuel, que lê as misturas entre ar-combustível, eu tenho no polo. Não é dos melhores, mas pelo preço... Ok, olha, posso acabar o vídeo? Posso. Diz assim, desmaiados. Desmaiados. Anda cá, anda cá. Diz assim agora, desmaiados. Desmaiados. E então, basicamente, isto lê a mistura entre o ar e o ful. Eu vou-vos mostrar aqui que eu tenho a tom montado no polo. Eu não vou-vos tirar da caixa, porque eu quero oferecer a um subscritor e eu não quero estar a abrir a caixa. Para o subscritor a ganhar, basicamente, eu vou escolher um comentário neste vídeo. O comentário que eu vou gostar mais vai ser esse que eu vou oferecer. Não precisa ser um comentário todo estruturado, aquelas coisas todas, não. O comentário que eu gostar, vou oferecer. Certo? Isto foi, então, mandado pela Banggood. O link vai estar na descrição do link deste produto. Como os links das minhas redes sociais. Página do canal e Instagram. Sigam-me no Instagram, Malta. Prontos, basicamente, eu vou-vos mostrar, então, o funcionamento dele. Meu nome é Dr. Santurbo. Meu nome é Dr. Dóli. Professor Dóli. E então... Não é esse, pai, não é esse. Não é esse? Como podem ver, eu vou desligar. Pronto. E é este o meu nome de que ele lê as mosturas. Ele funciona na perfeição. Ou melhor, na perfeição. Dá para o gasto, pelo preço dá para o gasto. Já me safou, por acaso, pelo menos uma vez, de não dar cabo do motor. Isto não estava bem. Os mosturas estavam bem. Principalmente quando andava a fazer rodagem. E safou-me numa vez de não estragar o motor. Se é o manómetro que eu vou manter aqui, não, Malta, não é. Eu vou comprar o manómetro em condições. Mas, para já, este funciona. Vai dando para o gasto. A única diferença em relação a um de marca boa é que ele é um pouco lento a fazer a leitura. Certo? Como eu vos disse, isto é um manómetro barato, básico, made in cinamax. Mas, funciona sem qualquer problema. Certo, Malta? Não se esqueçam, então, o site. O site. O link deste produto vai estar na descrição. Siga-me nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram, que eu tenho postado lá muita coisa. E deixem aquele comentário. Como eu vos disse, o comentário que eu gostar mais, irei, então, enviar isto. Certo? Abraço, fiquem bem, Malta.